Charadinha pra você! É, gente, que legal que existem muitas charadinhas e é muito legal a gente pensar nas respostas, não é? Então, eu vou mandar mais algumas pra vocês agora. A primeira é... O que é o que é? Quanto mais a gente perde, mais a gente tem. Você sabe? Quanto mais a gente perde, mais a gente tem. É, o sono. Essa também é legal, hein? O que é o que é? Nasce grande e morre pequeno. Você sabe? Tempo pra você pensar. É, o lápis. Como é que você consegue passar sete dias sem dormir e não sentir sono? Você sabe? Como passar sete dias sem dormir, sem sentir sono? Não sabe? É só você dormir à noite. Quem é o rei da horta? Sabe? O rei da horta é o rei poli. É isso, gente. Direto teremos charadinhas, piadas, poesias tematizadas, chuchuco for baby, vídeos para bebezinhos, vídeo para crianças, vídeo para a família toda, para todas as pessoas se divertirem, pensarem, raciocinarem e principalmente darem muitas risadas. Vem comigo, gente. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe um like e a gente se vê já já no próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí